Vejo agora este seu lindo olhar O olhar que eu sonhei e sonhei conquistar E que o dia final conquistei o fim Fim doce o carnaval e só os carnavais Encontrava de si encontrar este seu lindo olhar Porque o poeta era eu, cujas rimas eram compostas Na esperança de que tirasses essa máscara Que sempre me fez mal, mal que fim do sol Depois do carnaval, pois carnaval Vejo agora este seu lindo olhar O olhar que eu sonhei e sonhei conquistar E que o dia final conquistei o fim Que doce o carnaval e só os carnavais Encontrava de si encontrar este seu lindo olhar Porque o poeta era eu, cujas rimas eram compostas Na esperança de que tirasses essa máscara Que sempre me fez mal, mal que fim do sol Depois do carnaval V Daíba Vum Vam 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 내 Vam 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 ит O poeta era eu, no jardim do céu Não gostava da esperança de mim Tirasse essa máscara Que sempre me fez mal Mal que findou o sol depois do carnaval Mal que findou o sol depois do carnaval Mal que findou o sol depois do carnaval Aplausos Aplausos Aplausos